Oiê! Vamos pra mais uma reposição de compras. Não chegou nem o final do mês ainda, várias coisas vai acabando e a gente vai pedindo pros patrões trazerem, né? Já que estão sempre na rua, então não custa passar no mercado e abastecer a cozinha. Bora lá? Hoje veio pão francês, pão de forma, duas caixas de leite, uma eu já abri, né? Pra colocar no arroz doce e tem o leite condensado também que eu abri pra colocar no arroz doce, né? Tem o óleo, tem a comida dos mamá, 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 aqui ó, não pode faltar. Mais uma caixinha de leite condensado, leite em pó, porque eu procurei o leite em pó só porque eu não tinha leite, né? Líquido. Mas aí ele achou que eu queria leite em pó e ele trouxe. E aqui, requeijão cremoso. Então foi só isso, gente, a reposição de hoje, né? Vai acabando e a gente até chegar começo do mês, pagamentos, pra fazer a compra completa. E pouquinho assim a gente vai andando, vendo onde tá mais barato, onde tá mais em conta. E é isso aí, galera. Tchau, tchau, beijão, beijão e fui! E aqui a notinha, ó, tudo só isso, ficou R$96,38 centavitos. Aqui pra vocês conferirem o preço, viu? Aqui é uma cidade careira, careira pra Dedéu.